Olá, se você tem uma maritaca e se pergunta, posso dar cenoura? Qual é a forma correta de dar cenoura para maritaca? É isso que eu vou te responder hoje, mas antes deixa eu te fazer um convite, assina o meu canal, porque eu faço muitos vídeos voltados para quem gosta de pássaro, tenho certeza que tu vai gostar muito e vai tirar muito proveito disso. Sim, você pode dar cenoura à vontade diariamente para sua maritaca que não faz mal algum, mas tem um grande porém, jamais pode ser temperada, não pode colocar sal, então em hipótese alguma, certo? Porque senão você pode até matar a sua maritaca. Inclusive eu te aconselho a assistir um vídeo que eu fiz de 10 alimentos proibidos para quem tem maritaca, certo? Para quem tem pássaro, assim como eu fiz outros de 10 alimentos que você tem que dar também. Te convido a assistir os dois, tá bom? E deixa eu te perguntar, a tua maritaca gosta de comer cenoura? Você já dá isso para ela, ela come bem? Escreve para mim lá nos comentários. Ah, antes, esqueci de responder também, né? Crua ou cozida? Isso é uma preferência, tá? Uma questão de preferência dela. Tanto faz, você pode dar crua ou cozida. Vê o que ela gosta mais de comer, tá bom? De tudo isso, um grande abraço, até a próxima.